O BTT fez a sua convenção nacional, lançando oficialmente como candidato a presidente do Brasil, Ciro Ferreira Gomes. O Ciro, que reúne liderança política, reúne experiência governamental, governou Fortaleza, a época, meu caro Raimundo Filho, escolhido pelo Datafolha como o melhor prefeito de capital do Brasil, governou o Ceará, a época, também escolhido, detectado, identificado pelo Instituto de Pesquisa, Datafolha, como o melhor governador de Estado do Brasil, foi convocado para ser ministro da Fazenda, ministro da Economia desse país.